Direto do hospício que chamam de favela Aqui mais um maluco que não acredita em novela Se a vida é bela, na tela tudo bem Quem é louco como eu, veste a camisa de força também Minha loucura é simples de ser compreendida Me transformar em canibal, preto, suicida Inconformado, mensageiro da verdade Vendo o povo agonizando as margens da sociedade Que massacra, destrói, humilha Transforma seu filho em ladrão e prostitui sua filha Te escraviza, te humilha, te mata Enquanto o verdadeiro ladrão usa terno e gravata Não manuseia fuzil nem escopeta Mata milhões de brasileiros só com uma caneta Fica impune, não vai preso Ele não é pobre, não é preto Se for condenado fica em cela separada Com televisão, frigobar e água gelada Criminoso com nível superior Financia a guerra, o ódio, o rancor A burguesia faz questão de não entender Disco 90 e manda os homens me prender O sociólogo me ouve e fica puto Diz que esse bagulho de rap é coisa de maluco Analfabeto, ignorante, sem cultura Diz que quem é sábio com favelado nunca se mistura Quem diria que sabedoria Estudou em outro país e agora tem pavor da maioria MVB, o maluco chapa quente Que não aceita as covardias, se tão facilmente Eu tô ligado que a elite me odeia Me chama de bandido e diz que mulher preta é feia Eu na cadeia sentiria um até pena Menos um problema, MV está fora de cena O pesadelo que é elite não quer ter Bater de frente com alguém da CDD Trema na base quando vê o Bill Chama a polícia quando vê o Bill Aquele preto com o corpo tatuado Denunciando a pobreza e a miséria do Brasil Tem muita coisa na TV que eu não curto Só mais um maluco, só mais um maluco Na hora de falar eu nunca fico mudo Só mais um maluco, só mais um maluco Mandar os homens me prender, me deixar puto Só mais um maluco, só mais um maluco Eu nasci assim, por isso eu nunca mudo Só mais um maluco, só mais um maluco A madame se assustou, a favela me deu dez Quando eu entrei sem camisa de pistola no free cash Pra quem duvida ainda tem muito mais Eu faço apologia não do crime, sim da paz Mas roupa branca sem pensar na maioria Pede paz, sem justiça é utopia A guerra me parece inevitável Pra quem vive na posição desfavorável Sufocada, amontoada aqui no morro Se a população se revoltar, não grite por socorro É o armamento, o povo que vai se formar Veja seu descaso e arrogância no que vai parar Pode esnobar quem vive de baixa renda Quando o sangue bater em sua porta, espero que você entenda E descubra que ser preto e pobre é foda Sociedade hipócrita, só lembra de ser brasileiro na copa Fora de moda, em cima do toque africano Desobediente, troque o pente enquanto eu vou falando Militando, declamando, rimando, versando, brigando Gritando, morrendo e ao mesmo tempo matando Meu país, cadê sua raiz? Aqui o povo que não luta é chamado de feliz E segue a risca os padrões da burguesia A mesma que assimila a dança com pornografia Influencia minha sobrinha e sua tia Na frente do espelho imitando a coreografia Incentivando a brutal pedofilia Eu creio em Deus Pai, todo poderoso, o único que me guia Se for pra ser feliz assim Serei maluco até o fim E se uma guerra amanhã estourar Sei qual lado eu vou estar É muito confuso, é muito sinistro Quem causa a miséria aqui jura ter amor a Cristo E com seu ar superior não tem respeito pelo gay Pelo idoso, pelo pobre, pelo preto Trema na base quando vê o Bill Chama a polícia quando vê o Bill Aquele preto com o corpo tatuado Denunciando a pobreza e a miséria do Brasil Tem muita coisa na TV que eu não curto Só mais um maluco, só mais um maluco Tem muita coisa no rádio que eu nem escuto Só mais um maluco, só mais um maluco E com vidinha de artista eu não me iludo Só mais um maluco, só mais um maluco Lá na favela Dona Maria tá de luto Só mais um maluco, só mais um maluco